Zouzi Cruz, Cerepontia da Rua Rio Grande do Sul, Curiola e Patos Zouzi Cruz. Lembrando que o nosso Manuel, quanto hoje a fortes eventos, está registrando todo esse momento. Qualquer pais que querem entrar em contato para sobre a fotografia dos filhos, é só entrar em contato com o Leopoldo. O Leopoldo 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 Amém. Amém.